Música Caros professores e representantes das escolas participantes, estimados alunos, em iniciar a minha intervenção, quero expressar a minha satisfação pela vossa participação nesta iniciativa da Fundação Amélia de Melo e da Nutri Invest Solvena. Para nós é muito mais motivante e entusiasmante quando recebemos trabalhos com o vosso nível de qualidade e portanto a nossa tarefa de avaliação é muito mais interessante e motivante. O que nós esperamos é exatamente esta excelência, esta procura de ideias empreendedoras, de jovens que querem acreditar e fazer coisas para o futuro deles e da sociedade. Música Vimos aqui falar um pouco sobre os problemas na agricultura como o excessivo de produtos químicos mas temos mais, a fraca matéria orgânica, os soldos inférteis, o excesso de lixo nas explorações, entre outras. Música O que nós pensamos em fazer é que ele seja fácil de adaptar a qualquer veículo que nós querermos utilizar. Nós temos este projeto a pensar em uma forma mais rentável e mais barata de semear nas entrelinhas das vinhas. O projeto da e-house foi criado principalmente com o objetivo de ajudar pessoas que não têm espaço de cultivo, como quintais, hortas ou jardins e com isto podem ter uma estufa dentro de casa. A estufa é sustentável e autónoma, vai contar com vários tamanhos, poder ser posta em várias divisões diferentes da casa. Música Desde já agradecer-vos a todos a participação em mais uma edição do nosso concurso de Inovação e Empreendedorismo. Acho que apesar do júri até ter chegado a uma conclusão muito do que o meu acordo foi, realmente vimos muito trabalho vosso. Música A ideia surgiu porque queríamos inventar uma coisa nova. O meu colega queria inventar uma coisa que estivesse relacionada com a agricultura e eu com a parte da eletricidade. Aí achámos que poderíamos vir a ganhar porque era inovação no nosso país. O nosso produto ainda não está no mercado português, só está no estrangeiro. Nós queremos tornar isto um produto nacional e que o nosso produto se eleve ao estrangeiro. Nós temos um colega no nosso grupo que é vegano e, portanto, ele tem bastantes dificuldades em encontrar a alimentação que ele possa tomar, mesmo tanto também no ginásio. Então nós chegámos a um consenso que era um bom benefício para todos termos forma de ter um cultivo sustentável em casa. E então decidimos criar uma estufa que fosse fácil para todos e de manutenção também. E daí a house. Foi muito à base de um projeto que surgiu lá na escola e nós tivemos a ideia disto porque a escola também está ligada à parte da compostagem. E aí decidimos fazer um projeto sobre isso. Música Música